Olá meninas, meninas, tudo bem com vocês então? Não sei não Tô meio aqui né, meio com tosse, meio com a garganta né Mas, então, hoje eu vim aqui Arrumar minha penteadeira, que na verdade não é uma penteadeira Que por enquanto é uma penteadeira, porque eu vou ganhar uma nova Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso Não sei, é por lá né, porque a gente vai comprar um roupeiro mais grande Então a gente tá arrumando Então, tá muito bagunçado gente, tipo, tá muito bagunçado mesmo As coisas aqui tão tudo fora do lugar O espelho, gente, tá muito bagunçado Eu vou fazer um aqui, um primeiro Um, como é que você, sei lá gente Nossa, fiquei rouca do nada E, é isso ó Eu vou mostrar aqui como é que tá primeiro Pra fazer o antes e depois Gente, aqui tem aqui algumas coisas no diário Essa daqui a gente não vai mexer hoje não Vai, então Chegou Então, aqui ó Não é aquela coisa bagunçada Porque também só tem uma almofada aqui dentro É isso Tem balão, gente Balão Furado Papel Espelho, ó Oi Oi Deixa Deixa ele aqui Se cai, caiu Daí tem desodorante Que era pra ficar aqui Não tem mais nada de dentro Daí aqui Aqui tá organizado, tá gente Aqui tá organizado Tem isso aqui, ó Que era da minha faixinha de skincare Daí eu coloco Esse negócio de Cílio, sei lá o que É isso Aqui tem algumas coisas Daí tem Isso aqui que era pra tá aqui Nesse bichinho aqui Daí tá Tá aqui, né E daí eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês Como é que tá agora E como é que vai ficar depois Gente, eu vou tirar Eu vou tirar aqui uma foto Como é que tá agora A penteadeira E a penteadeira Meio penteadeira Meio não sei lá o que Como é que ela tá agora E tira a foto depois De como que ela vai ficar Então vamos lá Eu vou tirar a foto aqui Tirei aqui a foto Nossa Olha ali No espelho Gente, hoje eu tô só o bagaço Então ignorem E daí aqui tem a base, gente Que eu não passo muita base Porque eu só tenho 10 anos, né Tem rímel Olha só como é que ele tá sujo, gente Essas coisas que tão sujas Eu vou limpar, tá Daqui tem batom Que eu tenho bem pouco, né, gente Bem que é pouco Ai, daí aqui Tem meus carmelhos Ai, gente, eu amo Aqui estão os carmelhos Que, gente Eu perdi um Eu tô louca procurando ele Porque ele era o meu favorito Era o de maçã do amor E daí ontem eu fui na farmácia Eu comprei esse, ó Ele não tem cor Olha, eu comprei esse Ele não tem cor Mas eu vou Mas o cheiro dele Por enquanto, nesse momento Enquanto eu não acho o outro Esse aqui é o meu favorito Que eu acho que o outro Tá de baixo Ficou toda bagunçada Olha, ele é assim, ó Não sei se vai aparecer Olha, gente Olha, assim Tá até rosa Tá um pouco rosa, né, gente Mas é isso E, gente Vou arrumar isso tudo aqui Tem... Como é que é? Tem miçanga aqui dentro Ó, calma aí Deixa eu... Vou tentar abrir aqui pra vocês Ai, eu não vou conseguir Mas é isso Tem miçanga aqui dentro O potinho tá quebrado E daí Tem florzinha decoração Tem esse negócio aqui Que eu amo, gente Ele é muito legal Olha Porque ele... Ele é acho que... Ele, tipo, é um pouco de tudo Ó Calma aí Aqui Ele é sombra Ele é sombra E tem espelhinho ali, ó Só que eu não uso muito esse espelho aqui Ou eu uso aquele de lá Ou eu uso esse Mas eu tô usando mais esse daqui Ó Esse daqui eu escolho também É bem bom Porque ele não é tão sujo Não é tão sujo, né Mas ele é bom, né Daí aqui Tem iluminadores Blush E aqui é batom E os pincelzinhos Gente, eu amo esse pincel aqui, ó Ele é muito bonito Olha o tamanho E, ó Isso aqui é pra criança Mas eu sou apaixonada em coisa de criança Não sei o que É uma criança ainda E é isso Daí tem algumas coisas ali Gente, tá muito bagunçada Essa penteadeira Eu... Eu acho que eu arrumei ela Tipo, acho que já faz um... Sei lá Acho que um... Umas três semanas Umas quatro semanas É por aí Daí Semana É, eu acho que é, né Hum... E daí Isso aqui Eu tenho que colocar ali E algumas coisas aqui Então eu vou arrumar aqui pra vocês Eu vou ter que tirar isso Eu vou ter que tirar tudo, né, gente Provavelmente Pra mim conseguir arrumar tudo direitinho Eu tenho que limpar a penteadeira, né Amei a penteadeira Olha, porque tá muito bagunçado Os carnéis Eu não sei onde é que eu posso deixar Gente, esse aqui, ó Eu vou ver se eu acho a caixinha do... Olha Era esse daqui O carnete que eu perdi Não tá dentro ali da caixinha Não Era esse carnete que eu perdi Eu não tenho a caixinha do outro carnete Mas é isso Ainda estou procurando o carnete Não achei a caixinha do carnete de roda Não é de BFF Mas é isso Eu acho que talvez eu coloque o... De dentro da caixinha Olha Tirando tudo mesmo Vou jogar tudo pro lado E eu tenho poucas macagens Eu vou ir pro centro aqui Vou ir pro centro E eu vou comprar mais coisas Gente, tá vazio E sujo, né Pensa num negócio sujo E, ó Tá com a caixinha Tudo aqui, ó Tudo mesmo Preciso deixar... Ai, calma Preciso deixar vazio Pra depois Eu Vou cair de volta Vou tentar tirar isso tudo aqui Depois eu volto com vocês Gente, já tirei tudo mesmo E olha só Tá muito sujo Muito sujo mesmo Tem esmalte Tem batom Isso aqui é batom, gente Tá muito sujo Que quando eu sujava meus dedzinhos De batom Eu passava aqui Pra sair, né Às vezes eu passava assim Às vezes assim, né Ficava ali Esmalte Eu pintava minha unha aqui Sujava Esse esmalte aqui, ó Gente, cadê? Esse esmalte aqui Não empresta Eu tenho que jogar ele fora Porque ele Tá, tipo, sei lá o que Ele tá muito grudento, ó Dá pra ver, ó Tá meio grudento Não sei se tem como salvar Porque o esmalte Ele é muito bonito Vou tentar salvar ele com Com Óleo de banana Não sei o que Mas é isso Gente, olha só Ó, já Eu faço assim mesmo Tá em glitter na mão Passa aqui Olha Aqui Tá Então agora eu vou limpar Aqui Eu vou Gente, eu não tenho lenço Não tenho lenço Vai com papel Um pano Não sei o que É Eu vou passar isso aqui, ó Isso aqui E um pano Isso aqui Vai estar molhado Então aqui, ó Vambora Pra limpar Fazer uma limpadona Aqui Tá precisando bastante Se eu tivesse acetona Aqui em casa Se eu tenho lá na minha avó Eu limparia isso aqui Então eu vou limpar Aqui e já volto com vocês Ou vou passar isso aqui No pano Depois eu volto Bom, gente Vou começar a limpar Aqui Já tô sentindo o cheiro Bom Aquele cheiro De Bosta Tá aparecendo Tá surgindo o cheiro Nossa, eu amo O cheiro Bosta Esse bichinho aqui Não era pra mim Mostrar a marca Mas agora que eu já mostrei Tá mostrado Vou tentar tirar o batom Ó Que tá saindo Vou tentar tirar ele Aqui Em pra gaveta Né É isso Volto com vocês Depois Né Gente Isso aqui já existe Uns 10 anos Isso aqui Isso aqui já passou Por muitas coisas Isso aqui já foi Mesa de slime Que eu fazia muito slime Então vocês estão vendo aqui Ó Ah não Isso aqui não é slime Isso aqui Eu não gosto Isso aqui Mas isso aqui é Isso aqui é slime Ó Isso aqui ó Vocês estão vendo Então Cada coisa Que já passou por aqui Tem a sua marcação Então aqui Tem a marcação da slime Aqui ó Tem a marcação De esmalte E tem as marcações De batom Que eu tirei Mas Tem um pouquinho ali ó Tem a marcação De todas as coisas Que já passou Então Vamos lá Eu já limpei aqui Agora Eu vou Ai gente Eu esqueci De limpar essa parte Aqui ó Tem marcação Tá limpo Vou limpar essa parte Aqui já volto E pronto Gente Olha só Limpei aqui Saiu aquela marcação Né Isso aqui Eu não vou tirar Porque eu estou com preguiça Vamos lá Então Agora é só colocar Tudo de volta Aqui E depois Tirar outra foto E colocar O antes E o depois Né Vamos lá Eu vou começar Gente Colocando isso aqui Aqui em cima Gente Quando eu tiver Minha penteadeira Eu vou colocar Algumas coisas Tipo Na frente dela Assim Mas tipo Não Coisas tão grandes Pra não tapar o espelho Porque Gente Eu vi uma Ela é muito lida E eu acho que Eu vou comprar Ela Só que eu tenho Que medir Porque Olha gente Eu vou mostrar Pra vocês Onde é que ela Vai ficar Isso aqui A gente vai tirar E ela vai ficar aqui Vai comparar Acho que todo Esse espaço E a minha mãe Tá falando Que não vai caber Que não vai caber Mas eu acho Que vai caber Então Vamos lá Gente Não vai mudar Tanta coisa Só pra avisar Gente Vou arrumar aqui E quando tiver pronto Tá pronto Daí eu mostro pra vocês E Gente Arrumei tudo aqui Ai Ficou o espelho Olha só Tá Pra mim ainda Tá um pouco bagunçado Mas pelo menos Tá melhor Eu deixei os carmelhos ali E vamos fazer um tour Aqui pra vocês Olha gente Aqui tem Esse negócio aqui Que ficou aqui no coelhinho Tem esse daqui Essas coisas aqui Que ficam no mesmo lugar Eu só coloquei aqui no meio Pra eu não conseguir colocar O espelho Né E daí Aqui Ficou Olha as sombras Carmed Negócio de limpar o rosto Ficou desodorante A caixinha vazia Mais aquele bichinho lá Que não esqueceu o nome Daí aqui É só batom Só batom mesmo E aqui É algumas outras coisas Né Tipo Aqui é rímel É delineador Rímel Base Serum Esmalte E algumas coisas Pra prender o cabelo Daí aqui nessa pontinha Tem É Negócio de passar blanche Esse negócio aqui De sobrancelha E Ai O bicho É Que nome Ai gente Corretivo Só que ele já acabou Mas É isso né Daí aqui Tá um pouquinho Bagunçando Mas eu já vou arrumar Então agora Eu vou fazer o antes E o depois Gente Eu só vou Calma aí Gente Eu vou Eu vou Fazer aqui o antes E o depois Calma aí Coloca aí o antes E o depois Tá bom Coloca aí pra mim E é isso Vai colocar aí Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aqui o like Se inscreva no meu canal Beijos da Mirella E tchau Até o próximo vídeo Nossa gente Meu Deus Quebrou Um grande problema Que quando eu fui fechar a gaveta Tudo veio pra cá Olha isso Então tá bem bagunçado Como eu disse É como eu vou falar agora As coisas não vão durar por muito tempo Olha isso Foi isso Tchau Tchau